Fala aí pessoal, eu sou o Maito, sejam bem-vindos para o meu segundo tutorial aqui. Eu vou ensinar a vocês a como transmitir também entre várias plataformas no Xbox One para outras plataformas, né? De forma simples, rápida, só que um aplicativo diferente. Eu uso o Streamlabs, cara, que é bem bacana que você, como eu, né? Não tem a placa de captura, é muito bacana usar esse aplicativo, vale muito a pena, beleza? Primeiramente você vai clicar no link que está na descrição aí, que é o Streamlabs.com Stream, de Streamlabs, L-A-B-S, ponto com, fácil. É realmente tudo em inglês, tá? Mas dá para mudar aqui em cima o idioma, ó. Você vem aqui em inglês, você vem para o português Brasil, que automaticamente mudou, ó. Leve-se a transmissão, isso aqui não muda, tem coisas que não mudam, né? Mas é simples, eu costumo deixar no inglês já para, já estou acostumado e tal. Mas é simples, é só clicar aqui, Download Beta para você baixar. Eu uso o Mozilla, então abre essa janela aqui. Você que usa o Google vai abrir uma janela aqui embaixo, um negocinho aqui embaixo, né? Para você baixar, provavelmente. E você que usa o Edge vai abrir uma janela aqui, se eu não me engano, aqui no canto. Como eu já tenho baixado, automaticamente, não preciso baixar, né? Então, assim que você terminar o download, vai abrir essa janela aqui. Essa linda captura de tela aqui, que eu estou fazendo, até porque é para fazer. Porque eu não tenho placa de captura, então eu tenho que trabalhar dessa forma. É um aplicativo leve, bonito, só que ele está em versão beta, beleza, galera? Aqui, ele não está nem em versão 1.0 ainda. Eu até, ó, até fiz besteira aqui. Está nem na versão 1.0. Agora, vamos lá. Você quer fazer, jogar uma tela para outra. Você quer o modo editor. Simples, está aqui em cima, ó. Modo editor. Caramba, esse aplicativo está muito escuro. Eu quero clarear. Modo noturno, você bota no modo mais claro, que fica horrível. Mas, tem o modo mais claro, para que se você quer o modo mais claro, acha mais bonito o modo mais claro, não está enxergando o modo escuro. Simples, está aqui em cima, bonitinho, né? Mas, eu quero, Maito, eu estou afim de adicionar um tema. Estou afim de deixar minha transmissão bonita. Então, você volta aqui para o modo estúdio normal. Sabe por quê? Porque eu vou falar sobre isso. Como você deixar uma transmissão, incrementar uma transmissão, colocar animações. Como você testar widgets, essas coisas assim, que tem aqui embaixo, ó. Widgets, vamos ver se tem alguma aqui, ó. O Sub Scriber. Se eu não me engano, eu não configurei, não lembro de ter configurado. Então, é provável aqui não ter. Mas, eu vou ensinar para vocês, num vídeo que vai sair daqui a pouquinho, beleza? Vamos continuar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos lá, galera. Primeiramente, vocês têm que aprender a mexer no Streamlabs. Coisa que, pô, não tem mistério, né? Mas, vamos lá. Primeiro, você vai... Segundo, agora, né? Você vai abrir o ReStream.io. Exatamente isso. ReStream.io. Simples. Que é o Multistream. Ou seja, é um site que você... Você cria a sua conta, né? É um site que você faz muitas, muitas... Tem muitos canais aqui, cara. Muitas plataformas de streaming para você fazer. Mix, Twitch, YouTube Game, Periscope, VK, Live, DLive, que é novo, né? YouTube Event, YouTube Stream Now, Good Game, Smashcast, PandaTV, Ruia. Não sei se você faz daí, não. Aqui, Bilibili, AfricaTV, Major League Game. Cara, Streamcraft, Live Edu. Cara, tem muita coisa aqui. Só o Facebook que é pago, tipo, você consegue fazer. É pelo Facebook. Se você for no Facebook direto, pegar a chave do Facebook direto, que não vou ensinar aqui nesse vídeo isso, porque eu vou ensinar como transmitir em várias plataformas, só que o Facebook está excluído. Beleza? O Facebook não tem como, que aqui no Restream, o Facebook é pago. E um RTMP customizado também, né? Mas é pago. Isso aqui não sai. Eu não consigo fechar isso de forma alguma, galera. Mas, Add Channel. Você clica aqui no Twitch. Vamos botar o Twitch. Só que eu já tenho o Twitch aqui. Aqui abriu o que eu tenho que pagar, né? Para ter dois canais ativados. Mas para você que não tem o Twitch aqui... Vamos ver se eu faço o... Vamos deletar o canal aqui. Delete Channel, né? Tudo em inglês. Dá para botar em português. Eu nunca tentei. Twitch. Connect Twitch. Aqui eu vou direto. Vai direto para o site do Twitch. Não paga isso aqui. É de graça, galera. Tem esse um bola aqui, mas não paga. Isso aqui mostra só quanto tempo foi criado. Pronto. Twitch. My2Games. Já está. Claro que isso aqui foi rápido, porque eu já estou logado no Twitch. Isso aqui já está logado no Twitch. Beleza? Simples. Você loga em todas as suas plataformas principais aí. Se você vai em 30, todas que tem lá, loga. Sei lá o que você vai fazer. Beleza? Agora, acabou de passar um caminhão aqui na Dutra, mas não tem problema. Vamos continuar. Agora, essa chave aqui eu vou resetar, é claro, né? Agora eu vou pegar a chave do Streaming para eu poder transmitir o meu Xbox. Primeiro, primeiro tem que ser isso aqui, para depois a gente ver como fica o Xbox, beleza? Você vê aqui, StreamKey. Aqui, automaticamente, aqui em cima, vale StreamKey. Já foi copiado. Vem para o StreamCraft. Aqui na engrenagem aqui em cima, que eu acabei não falando aqui, é configurações. Tem o modo geral. Transmissão. Primeiro, transmissão. Depois, vamos editar o resto. Service. Aqui, normalmente, está YouTube Game, né? Se você for logar, aqui tem como fazer o login e tal. Mas você vem aqui no Restream.io. Server, você coloca no São Paulo aqui, Sempol Brasil. E aqui, na chave de Streaming, aqui eu já tenho, né? Mas vamos botar, apagar aqui. Você cola a chave que você pegou lá no Restream.io. Salva. Para salvar logo, né? Retorna para as configurações. Agora, vem aqui em saída. Aqui em saída, galera, eu não mexo em nada. Eu só mexo aqui. Se eu mexo aqui, quando eu gravo, se você quer fazer uma gravação como eu estou fazendo, isso aqui vai estar ativado, né? Você coloca MP4, porque fica FLV, FVR, alguma coisa assim. A caminho de gravação, já tem minha pastinha aqui reservada. Áudio também, não mexo. Vídeo, eu mexo. Vídeo, como eu não tenho placa de vídeo ainda, mas eu vou ter em breve, eu coloco 1280, 720. Por quê? 720p. Só que eu boto 720p e 60fps, porque o meu PC aguenta, mas nem todos aguentam isso. Aqui não tem como eu mexer aqui para ver as resoluções, porque eu estou gravando, beleza? Mas você coloca aqui 1280, 720. Se você tiver uma placa de vídeo, aí sim você pode colocar 1080. 1080, ou se sua placa for 4K e tiver suporte 4K, que eu não sei isso aí, é uma informação que eu não sei. Você pode colocar teclas de atalho. Como iniciar uma transição? Você pode colocar um 0, um 0, vamos botar aqui, vamos apagar isso aqui. Você pode colocar um 0, ctrl, nem apertei nada, mas você pode apertar o ctrl, ctrl alt, sei lá, alt D, alt F, ctrl alt D, para aí ser uma transmissão, sei lá. Você pode fazer isso e em qualquer momento você consegue fazer sua transmissão. Pronto, Streamlabs está configurado para você fazer a sua transmissão, beleza? Cara, simples, fácil, ah, tem uma coisinha, agora você vai aprender de todas as formas possíveis que eu já fiz aqui, como transmitir o seu Xbox para várias plataformas, primeiramente você tem que ter o seu Xbox ligado na sua conta, você vai e vem aqui embaixo, no aplicativozinho da Xbox, cara, simples, fácil, rápido, sem problema, deixa eu mutar isso aqui antes que apareça alguma coisinha, fácil, sem problema nenhum, aqui já está conectando, Xbox One conectado, eu venho sempre aqui para ver como está a situação, aí que é o seguinte, eu vou ter que fazer um streaming, vai aparecer para vocês, só que eu tenho que fazer um streaming, fazer streaming, como eu estou capturando a minha tela, é simples, continuar, pronto, já está streamando, e como eu mostro para vocês isso, aqui, entendeu? Aqui já aparece outra coisa, dá para ver por aqui embaixo, ali na janelinha, ali embaixo, vocês estão vendo que já está no OBS, não trava nem nada, dá para iniciar os jogos aqui que eu tenho, eu não vou iniciar até porque vai demorar e tal, tenho instalado aqui, mas o meu HD que eu desativei ele aqui, mas não tem só isso de jogos instalados, simples, já está pronto para você iniciar, ah, como eu inicio, simples, go live, aparece isso aqui, título e descrição, galera, isso aqui eu não tenho nenhuma ideia, é o motivo, mas você clica aqui em confirmar e começar a transmitir, alguma coisa errada aconteceu, atualizar suas informações de transmissão, você pode tentar novamente, ou você pode apenas começar a transmitir, aí você clica em apenas começar a transmitir, eu não vou começar aqui, porque senão vai iniciar em todas as minhas plataformas, beleza? Mas assim que você começar a transmitir, você tem que pular direto para o aplicativo da Xbox, para ele aparecer aqui embaixo, entendeu? Que ele já vai estar disponível lá no aplicativo do Streamlabs, bom, essa é, ah, isso aqui é boa galera, esse go live é que bug, às vezes isso aqui não aparece, você tem que fechar e abrir, porque está em beta, a gente não pode reclamar muito, agora vem a segunda, o segundo modo, que não é capturando tela, é você vindo aqui e adicionar uma nova fonte, captura de jogo, ah, vou mudar o nome aqui não, adicionar fonte, você captura uma janela específica, aqui, mode, vai estar em capture and full screen application, você vem aqui, capture specific window, aí no window aqui embaixo, select option, você vai selecionar uma opção, e você vai vir aqui, ó, para o Xbox app.exe, né, de executar, está sendo executado, que é um aplicativo, né, Xbox, você vai dar ok, não vai mexer mais em nada, e vai dar ok, mano, eu estou com muito medo aqui de casa, eu não estou cortando nada, mas vamos que vamos, ah, não apareceu nada, você vem aqui que isso realmente está bugando nos aplicativos, clicou aqui, tela cheia, vocês não vão fazer isso aqui, ó, vocês não vão transformar isso em janela, que normalmente buga, até que foi, mas normalmente buga, galera, isso aqui normalmente buga, você pode fazer isso, tentar fazer isso, mas, cara, é bem difícil dar certo, no seu PC pode dar muito certo, até porque eu fazia isso direto no meu PC velho, depois que eu peguei um PC game, isso parou de dar errado, parou de dar certo, né, aqui criou o modo janela, desse jeito, criando o modo janela, que eu falei que não era para fazer, que ia dar errado, mas acabou dando errado, e acabou me fudendo, mas é bom isso, que é outro modo que eu não ia falar, você pode mexer no seu computador à vontade desse jeito, você pode fazer o que você, só não pode minimizar, beleza, se você minimizar isso aqui, essa janela aqui, dá ruim lá no outro lado, aí que já continuou, você joga, abre o teu jogo, começa a sua live, mas você também mexe no seu computador, e isso é uma vantagem, se você não conseguir fazer isso, que talvez você não consiga, que é só ativando a janelinha aqui, né, você vem aqui nessa outra setinha aqui, que é automaticamente tela cheia, aí você vai ver aqui no aplicativo, que tá, não tá na tela cheia, né, até porque esse aplicativo buga demais, galera, o aplicativo da Xbox buga demais, porque não é aplicativo para fazer isso, né, não é aplicativo para você ficar transmitindo, é só você adicionar de novo, específico window, eu explico lá no OBS como funciona essa situação, aqui ó, tá na tela cheia, você volta, e automaticamente já tá aí, vocês estão vendo aí como tá, é no, no, no jogo, tá rodando de boa, eu tô vendo aqui que realmente tá funcionando, vocês não tão vendo que eu tô vendo que tá funcionando, mas tá funcionando, aí o que que eu faço aqui? simples, é só, vocês estão vendo que eu tô agora redimensionando, ó, redimensionando onde eu quiser, ó, mas é claro que eu vou redimensionar na janela, agora vocês estão vendo aí que tá bloqueado, ó, deixa eu até diminuir aqui, pra vocês verem o que que eu tô fazendo aqui, ó, deixa eu organizadinho aqui, eu não consigo, eu tô mexendo aqui no controle, mas não tá mexendo, por um simples motivo, você tem que tá no aplicativo da Xbox, pra você conseguir mexer, agora, vocês estão vendo ali embaixo, vocês estão vendo que eu consigo mexer, ó, claro, eu tô capturando tela ali, você tem que ver mais o meio, tem que ver a parte do meio, a parte que eu diminui ali, que é aquilo ali que importa, o outro é porque eu tô capturando tela, você pode fazer capturando a tela, só que vai aparecer a sua área de trabalho e tal, se você é mais preservado, não quer que apareça nada, eu aconselho você transmitir desse jeito, mas o seu computador, se você não tiver duas telas, o seu computador é automaticamente anulado, você só consegue transmitir, se você tiver um notebook, ler um comentário pelo notebook, beleza, aí é de boa, bom, primeiro, primeiro eu já mostrei que é da captura de tela, segundo eu mostrei que tem como você vir aqui, ó, e tá tendo guerra de gato, mano, que merda que tá acontecendo aqui, ah, vão que vão, vamos deixar a merda do gato aí, você vem aqui, ó, aqui em cima, lá no canto direito, lá em cima, você vem aqui, que vai fundar uma janela, e eu vou te falar, pode ver que já travou, ali, ó, já travou, já não tá indo mais, entendeu? Por quê? Porque isso toda hora buga, agora se você voltar pra janela normal, eu tenho certeza, quase certeza, que vai voltar, aí voltou normal, ó, eu aconselho deixar na janela normal, se você tiver dois monitores, ótimo, agora a terceira, e a mais porca, na minha opinião, essa é a mais porca, por quê? Que é o seguinte, vocês vão ter que ir lá no Twitch, primeiro vocês vão ter que iniciar uma live no Twitch, no seu Xbox, lembrando que eu não sei o que tá acontecendo com esse aplicativo do Twitch, que você não consegue colocar absolutamente nenhuma, não sei o porquê, você não consegue colocar nenhuma, nenhum acento em nenhuma palavra, o meu aqui é My2Games e tal, né, então você tem que colocar aqui em modo teatro, gente, essa, isso aqui, é muito, é pouco mais fica, entendeu? Adicionar a nova fonte, captura de janela, não deu capture, de tanto for, você vem aqui no Twitch Mozilla, olha só, pronto, agora é só você redimensionar, galera, esse modo aqui, é a sua última escolha, entendeu? Aí você inicia a live lá no teu Xbox, e depois inicia a live por aqui, mas, você vai ter que vir aqui no ReStream, Dashboard, e cancelar aqui, você vai ter que desativar o Twitch aqui, porque automaticamente, ele vai começar lá no Xbox One, se você deixar, não tem problema, mas, não faz diferença, mas é melhor diminuir, é melhor de desligar, que eu desligo isso aqui, entendeu galera? O vídeo ficou um pouco mais longo, que eu imaginei, e se você iniciar aqui, vamos iniciar qualquer coisa aqui, iniciar um vídeo mais recente, em modo teatro, deixa eu tirar o som aqui, deixa eu botar aqui no 30 minutos, vamos ver se isso vai carregar, atacar, atacar carregou, olha só, não parece, que eu estou transmitindo no Twitch, não parece, você redimensiona do jeito que você preferir, entendeu? Isso não tem como saber, que você está transmitindo no Twitch, entendeu? Mas, se você encerrar primeiro lá, e depois encerrar aqui, aparece que está no Twitch, entendeu? Mas, cara, eu já fiz isso, não tenho vergonha de fazer isso, até porque eu não tenho dinheiro para comprar a placa de captura, é muito caro, vocês vão até vendo aí, do jeito que eu joguei, na última live que eu fiz, estava reformando a base, mas galera, vamos terminar o vídeo aí, daqui a pouquinho eu estou postando o vídeo, ficou mais longo, ficou mais longo do que o primeiro, gente, eu sou péssimo em tutorial, qualquer dúvida, vocês comentem aí nos comentários, óbvio, não tem como comentar em outro lugar, mas, dá uma comentada aí no vídeo, se você tem alguma dúvida aqui no Streamlabs, no próximo vídeo, que eu vou postar, que vai estar no ar daqui a 10 minutos mesmo, daqui a 10 minutos, está tudo pronto para eu postar, e vou ensinar a como colocar isso aqui, vocês estão vendo tudo aí, olha lá, Streamweb, Start Song, LiveXN, que deixa o negócio lá em cima, novo seguidor, que deixa todos esses negócios bonitinhos, aqui, cara, esses negócios tudo, eu vou ensinar vocês na próxima live, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse tutorial, até daqui a 10 minutos, valeu, fui!